Bom dia! São 6 horas da manhã agora, eu acordei às 5 pra chegar aqui, que era pra ser, tipo, a gente marcou de 6 horas pra sair e ninguém chegou. Sem pontuar. E tô morrendo de sono. A gente tá indo pra Porto, o Valtinho vai me deixar aqui, na Soreli, que é a loja das meninas aqui, ó. É na rua do Camarim Vip. Ai, eu já tô em casa. E a gente tá indo pra Porto pra fazer as fotos do Top Recife. E eu vou com várias blogueiras lindas e maravilhosas. E aí eu vou filmar um pouquinho do nosso dia pra vocês. Até já, já. Já tô na van com Vivian Oliveira e Amandinha. E Chico atrasou, vou dar nele. E a gente agora tá fazendo, sabe o quê? Tomando café da manhã, porque a gente comprou crocantíssimo com patê de sardinha. Porque era o que tinha pra hoje, minha gente. Aqui a gente parou no posto, não tinha quase comida. A gente teve que comer isso, porque a gente tava morrendo de fome. Aí quando for no hotel, a gente come decentemente, né? Porque isso não vai encher meu gosto, não vai nem tapar o buraco. Aí a gente tá esperando o Chico, que vai demorar acho que umas meia hora, uma hora, se brincar. E eu vou esperar ele pra dar um cascudo na cabeça dele. Olha aqui, ó, nosso café da manhã, crocantíssimo, com patê. Eu tô tomando todinho e as meninas tomando água e a Amandinha comendo batacinha. Seis horas da manhã. Não. Olha quem chegou aqui. Eu disse que ia dar um cascudo nele, porque ele tá errado, porque ele se atrasou. E atrasou a gente, né? Peça desculpa. Foi mal. Beijos, eu amo todos, de coração. A gente também, Chico. Agora tá errado. Olha a rua de Pará, o trânsito ali, ó, atravessando. Cristiana Araújo na tela, com o safadão. Boa! 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 Minha! Dá um chau pro vlog, gente. Beijo! Olha a minha boa! Ela tá conseguindo, gente. Olha o tamanho da boia. E aí, Renatinha, quem é que vai tirar foto com ela? Todas. Já duas. Não é Frozen. Segundo Jedi é o quê? Princesa Sofia. Olha aí, Sofia Sofia. Não é Frozen. Não é Frozen. Não é Frozen. Tá, tá, tá. É, dá todo mundo perdi. E o safadão aqui, ó, já era na alta. Chegamos aqui no hotel. É uma pousada, na verdade. É lindo aqui. Em Porto de Galinhas. De novo estou aqui. Ó, Dodô. Dá um sal, Dodô. Dolores Oliveira, do blog Dona Chique Chique. Sigam aí, galera. E aqui é lindo. Estão. Não pode comer muito não. Só uma frutinha, né? É pra não ficar gorda na foto. Bom dia. Bom dia. Vou mostrar pra vocês como é aqui. É só uma frutinha. Estou fazendo o snack. Estou fazendo o snack. Carinha, que é o blog. Pousada. Olha, gente, que lindo o hotel. A pousada, na verdade. Olha, que é super agradável. Tem os alazinhos. Tem mais pra lá. Estou aqui com a ruiva. E a gente vai escolher agora os looks da gente pra usar nas fotos. Olha, redinha ali, olha. Ai, meu Deus, é muito bom vir pra hotel, né? Não é? Eu acho que eu poderia morar aqui. Não é? Olha como é lindo. Já estou aqui pronta. Quem fez minha maquiagem foi Dudu. Dudu, fala teu Insta aí. Oi, meninas. Fala teu Insta. Arroba Dudu Menezes. Dudu Menezes. Arroba Dudu Menezes. Sigam aí, que ele é super top. E, ó, adoro minha make. Ele fez um delineado duplo, ó. Eu nunca tinha usado, mas gostei. Ficou bem suave. E é isso. As meninas todas aqui se maquiando, ó. Todo mundo aqui, na produção. Tô indo agora tirar as fotos aqui embaixo, no hotel. Minha gente, o look que eu tô é uma coisa de linda. É um macaquinho. Não sei se dá pra ver direito. Nas costas. Ele é todo nu. Tipo assim, eu tô apaixonada. Eu preciso saber. Olha esse macaquinho, Gê. Olha isso. Eu preciso saber de onde é. Ó, ó o vestido de Jedi. Que coisa linda. E ela disse que é o único vestido que realmente ficou longo nela. Tipo, não ficou no tornozelo. Eu tenho muito problema com isso. Marcas, por favor, cresçam os vestidos. Não é marcas, é. Pessoas que nem Jedi não conseguem. Aí, dá um sal pra Globo. Uhul. Não sei nem se tá dando pra ver, mas... Ó, minha gente, eu tô apaixonada. E eu preciso dele. Vou ver de onde é pra eu comprar. Ou então, se quiser me dar, né, tô acertando também. Nessa área de lazer do céu, ó. Aqui é onde a gente tomou o pé. E vai direção praia. Amanda Carmina. Ah, diga seu Insta. Amanda Carmina, oh meu Deus. Eita, não, Amanda Carmina. Tá bom, tá bom, tá bom. Digam aí, galera. Ai, que vento bom. Ali está Chiquito, nosso fotógrafo preferido em Júnior. O melhor ajudante de todos. Ó, quem chegou aqui. Olá, pessoal. Cuca, vamos tirar a foto em duplinha. Ui, meu Deus. Quase que eu ficava nua agora. E eu tô segurando o celular, mas eu vou... Segura, eu vou ficar comportada, eu vou me preservar. Ai, a gente vai tirar foto de duplinha. Pra sair no alce, no alce, quebra. Uhul! E só, tchau. E aí, a gente vai passar no alce, quebra. E aí, a gente vai tirar foto de duplinha. E aí? 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 Ó a bronca, ó a bronca, ó a bronca de Renatinha Olha que bagunça, minha gente Só quarto de mulher Ó a boia, vou tirar uma foto com essa boia aqui Olha esse seu bando de vestido Que é da Soreli, que é a loja das meninas Renatinha e Amanda, que são donas do Top Recife Que são donas da ventana da loja Que foi? Ó a Cuca, vê que bicha doida Como é a minha? Olha a boca do papai e mamãe Olha quem gostava lá Cuca tirando aí, ó o look do dia Com Chiquito e Júnior Agora eu queria foco na minha sandália mesmo Olha essa pose ficou linda Mostra aí Chiquito Que legal Ai Chiquito Eu quero Tira o pelo comigo Chiquito, o que é que você está achando do nosso dia? Na praia, trabalhando Tá gostando Tá gostando Vai render muitas fotos lá, de fato, né? Pro Top Galerinha, ó É, eu troquei de look Não sei se eu já falei pra vocês Mas eu esqueci Bom, se eu já tiver falado Vocês ignorem Mas olha que linda Essa estampinha E é um vestidinho, ó A gente vai fazer o look lá Vou fazer uma foto na praia Vai ficar incrível Tá perfeita Andando que nem uma doida aqui no hotel Com a boia enfiada no pescoço Ó A boia do Veneza Walter Park Pra procurar Chico Chiquitito Pra gente fazer a nossa foto Na praia Vai ficar super legal Olha a Noé ali atrás Noé que tá fazendo os vídeos da campanha Ó Ele é top E É isso Não vou dizer tchau Tirei minha foto Tão desejada Tão sonhada Na praia Com a boia Vai ficar muito legal Ficou muito legal a foto E pena que choveu E aí a gente não conseguiu fazer muitos cliques E teve uma parte que ficou meio nublada e tal Mas com certeza vai dar pra Tô cansada Com certeza vai dar pra aproveitar alguma foto super legal E eu tô empolgada Quero ver logo o resultado Hora do almoço Vocês devem pensar que no meu snap só tem comida E realmente Ou no meu vlog Mas realmente só tem comida Porque a gente come desesperadamente Principalmente quando a gente tá em Porto, né amiga? Eu não queria Ó quem tá aqui Esse aqui é Rodrigo Minha gente Ele existe Ele existe Todo errado o bichinho Hora do almoço aqui Na mesa grande Todo mundo feliz Hora do mango A outra se ajeitando aqui Ó eu digo logo Olha meu prato Como tá bonitinho Tem a batata do sorriso Gente eu adoro foto na praia É muito bom esses dias de foto na praia Tipo são bem cansativos Sabe como qualquer dia de foto normal A gente pensa que não Mas vocês pensam que não na verdade Mas é muito cansativo Pô dia de foto É tenso Mas quando é na praia É muito mais gostoso E rende fotos muito mais largais Do que na cidade Eu adoro E esse visual aqui né É muito bom A gente acabou de eu sair Bater um buzz aqui Eu não canso Buz aí tem Eu não consegui falar Eita Batata doce ó Belle Bichinho A Jéssica tá morrendo de cólica Tá da da Raiz aqui Oi Olha Fica aqui Buz aí tem Tá entendendo Tá ligado Tá ligado Não Eu tenho Eu tenho Isso não existe Eu fui carregar o meu celular E fizeram essa palhaça daqui Ó Aqui ó Bênapê Bênapê Eu tô com meus pés aqui Dolores Ô Z10 Você tá tendo uma crise Isso É que a cara de pássaro Foi impagável Ele tá Ficando desespero Tô impausadamente Como assim? Ele tava no desespero Porque ele queria deitar na cama E aí ele lavava bala e soltinho na calça da menina É desespero Desespero Que ele tá Desespero Que ele tá Desespero Com a vontade de não deitar Eu vou me concentrar aqui Tipo pra mais homens Ai meu Deus Ai meu Deus Agora eu tomei banho Mas eu não lavei o cabelo Porque eu não sou besta E nem tirei a maquiagem Pra não perder a maquiagem de Dudu Que eu amei Meu delineado duplo E aí A gente veio aqui Pra tirar uma foto De todo mundo As meninas aí Ai mentira né Pra tirar Todo mundo morre de vergonha Da gravação Mas tem que acostumar Meu gente É não? Aí a gente vai tirar agora Uma foto de todo mundo Da equipe toda E Embora Ó Acabou o dia O povo tá ali no quarto Arrumando a bagunça Aí eu aproveitei Pra eu deitar um pouquinho Aqui na rua Porque tá muito bom Ó Tá um ventinho super gostoso Eu tô morrendo de sono Porque eu já Eu fui dormir de duas horas da manhã Uma hora da manhã Acordei às cinco Tava escuro ainda Pra sair Pra vir pra cá Aí agora é a hora do soninho Tá ligado? E os outros tão ali Morrendo de rir ali dentro Ó o outro gritando Vê Pense na bagaceira Já ri muito hoje Viu E muitos Oiê Valtinho veio me pegar Foi me pegar Na hora do encontro da van Que foi na loja Sorelle No mesmo lugar que eu fiquei Hoje de manhã E eu vim aqui No apartamento da minha cunhada Lembra pra vocês Que eu falei Que talvez ia no apartamento Da minha cunhada Conhecer E Valtinho também Não me levando Né Valtinho? Ele me esqueceu em casa Então eu vim hoje conhecer E ela fez o jantazinho Pra gente Aí a gente tá aqui jantando Eu tô com a minha laloquinha A laloquinha Deu um beijo Pra meninas Dei Ó E é isso Meninas Eu espero que vocês tenham gostado De mais um dia comigo Não se esqueçam de se inscrever Aqui embaixo no canal Dá um likezinho aí no vídeo Pra me ajudar na divulgação E também saber se vocês estão gostando Ou não dos vlogs Porque eu preciso Ter esse feedback Pra saber se eu faço Se eu não faço Porque eu melhoro E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau